Eu posso ouvir você, entre no teu braço, na estrada que somos, ou se vai me conhecer. Eu posso ouvir você, entre no teu braço, na estrada que somos, ou se vai me conhecer. Eu posso ouvir você, entre no teu braço, na estrada que somos, ou se vai me conhecer.